Quer aprender um modelo de adesivo de unha fácil de fazer, simples e delicado? Fica até o final desse vídeo pra você ver que modelinho mais lindo e fácil de fazer. Comecei ali, gente, com esse pincelzinho de esmalte, né? Que foi eu mesma que adaptei esse pincel pra fazer traços finos, porém ele não tá tão bom, já preciso fazer outro. Os traços tá saindo meio grosseiro, mas tô usando ele ainda, né? Depois eu vou fazer outro pincelzinho desse. É, gente, a minha cartelinha que eu tô usando no momento é a caixa de leite, tá? Vocês podem fazer aí na caixa de leite pra vocês treinar. E lembrando que você tem que preparar com a base fosca antes de desenhar. A base que eu gosto de usar é da Blunt, mas também tem outras marcas, que inclusive a minha fornecedora de material, que é a Silana, ela tem a Arte a Unhas, que também é muito boa. Então, vocês que quiserem adquirir materiais pra fazer adesivo de unha, ela vende de tudo. Gente, tudo que você precisa, desde pincel, tinta, base, pedraria, tudo mesmo que precisa pra tá fazendo adesivo de unha, é só você entrar em contato com ela nesse número da tela, pra você adquirir os seus. Então, eu comecei fazendo ali dois traços finos, né? Ali de ladinho. E depois eu fui fazer a margaridinha. Eu tenho vários carimbos, mas eu optei por fazer só com pincel pra vocês que não tem carimbo fazer. O amarelinho que eu usei foi o amarelo cá de meu claro. E sempre que eu vou fazer margarida com pincel, gente, vocês podem ver que não fica tão perfeita, não sou acostumada a fazer. Antes eu fazia porque não tinha jeito, mas como hoje tem os carimbos, né? Então, eu faço sempre com carimbos. Aí eu fiz as pétalas brancas. Eu sempre começo pelo miolo, tá, gente? Que é pra eu ter uma base de onde seguir. Depois eu matizei o verde oliva com branco pra fazer as folhinhas. Fiz duas folhinhas ali na parte de baixo. E agora eu vou fazer o contorno com tinta sépia de tecido. Gente, esse pincel meu aí, ele tá duro porque eu deixei ele com tinta, vocês acreditam? Aí depois eu dei uma limpadinha ali no óleo de banana, mas não recomendo vocês deixarem ele sujo. Terminou de usar, gente, limpa seu pincel e guarda pra você não ficar aí perdendo o pincel. Depois eu peguei esse azul maravilhoso, que é o azul, meu azul preferido, que é o azul primário da Corfix. Ele é uma tinta muito bem pigmentada. Então eu super indico, vocês que não têm as cores primária, eu indico vocês a comparem, porque são maravilhosas. E esse azul é o meu preferido. Depois eu fiz esses pontilhados ali na parte de dentro. E se vocês não quiserem fazer, gente, exatamente como o meu, vocês podem usar a imaginação de vocês aí e fazer da maneira que preferir, tá bom? Eu fiz esse modelinho porque foi algo que eu me inspirei em modelos antigos, lá do início, quando eu comecei a fazer adesivo de unha. E eu achei super interessante trazer aqui pra vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de modelinhos que eu fazia antigamente, vocês comentam. Se vocês quiserem mais vídeos, assim, que eu procuro mais modelos lá, modelos antigos no meu perfil e venho trazer o vídeo pra vocês. Finalizei com esses detalhes brancos ali, né? Esses pontinhos brancos e olha que coisa mais linda que ficou esse modelinho, gente. É claro que os de hoje são mais evoluídos, mais bonitos, mas esse fica bem lindo também. Se você assistiu o vídeo até o final e gostou, deixa um coração azul nos comentários pra eu saber. E até o próximo vídeo. Compartilha muito!